Fala galera, beleza? Então, no vídeo de hoje aqui, vou jogar aqui um pouco de COD, né? Call of Duty, e liberar um modo novo aqui, que é o modo COPA. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui galera, a gente pega um quadriciclo, aí se eu tiro um contra o outro, né? A gente tem que bater com o escudriciclo na bola, pra fazer gol, hein? Vamos ver quem que vai ganhar, hein? Boa galera, golaço, hein? E aí, será que a gente vai ganhar? Bacana, bacana. Boa. Opa! Eita, que gol, hein? Eita, que gol. 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 Eita, que gol.